Pensando na globalização, o vereador Carmo Luiz protocolou na Câmara o projeto de lei nº 26 de 2020 que dispõe sobre a criação de uma escola de idiomas gratuita em Campinas. Os cursos seriam ministrados em diferentes níveis de ensino, do básico ao avançado, para os alunos interessados em aprender novas línguas. Para o parlamentar, o município tem condições de oferecer os cursos para a população. Hoje nós temos uma rede municipal de educação que é muito eficiente, uma rede municipal de educação que vem se desenvolvendo a cada dia. E nós temos também na nossa cidade o CEPROCAMP, que vem fazendo um grande trabalho e tem condições, nós acreditamos que pela sua qualidade, pela sua competência, pela sua jurisdição, tem competência para poder fazer, transformar este projeto de lei em realidade. Ou seja, levar aos alunos da rede municipal de Campinas outros idiomas. Além do inglês, o espanhol e o mandarim também seriam oferecidos como cursos de idiomas pelo CEPROCAMP. De acordo com o vereador, esta proposta traz bastante engajamento da população interessada em um novo idioma. Justamente esse é o diferencial, é proporcionar aqueles que querem e muitas vezes não tem condições de pagar. Porque existem essas pessoas que querem, precisam melhorar, mas muitas vezes não tem condições de frequentar uma aula pelo valor ou a família. O projeto de lei deve passar pelas comissões da casa antes de ser levado a votação no plenário. Mas o vereador Carmo Luiz diz acreditar na aprovação, uma vez que a proposta vai levar muitos benefícios aos campineiros. Esse projeto passa ainda por comissões, nós temos a comissão de legalidade, vamos passar pela comissão de educação e vamos pedir o apoio de todos os vereadores, porque não depende, a ideia é muito boa, acredito que seja muito boa, mas ela tem que passar pelo crivo da Câmara Municipal de Campinas e até ser sancionada pelo prefeito municipal.